Boa tarde, sejam bem-vindos ao voo de número 3409, o destino é o Aeroporto Internacional em São Paulo, Governador André Franco Montor e Conexões. Meu nome é Fábio, sou chefe de cabine deste voo. Como a gente vive essa tripulação, tenho prazer em receber-os. Gostaríamos de dar as boas-vindas também aos nossos passageiros na Fidelidade, La Paz, One World e Múltiplos. Solicitamos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão exibidos neste momento. Estamos à disposição para melhor atendê-los. Muito obrigado e boa viagem. Ladies and Gentlemen, good afternoon. Welcome to Flight 3409 to São Paulo International Airport and Connections. Meu nome é Fábio, sou o presidente do presidente deste voo. Captain Livio and his crew are pleased to welcome you aboard. We are also glad to be very warm welcome to our frequent flyers, Tantilidade, La Paz, One World and Múltiplos, traveling with us today. Please pay attention to the safety procedures that shall be presented now. We are pleased to serve you. Thank you and enjoy the flight. Tantilidade, La Paz, One World and Múltiplos, traveling with us today.